Bom dia, meninas! Eu decidi fazer hoje um vlog do meu dia, mas vai ser bem curtinho porque eu vou passear, vou por causa da minha irmã. Vou mostrar pra vocês umas coisinhas que eu comprei ontem e eu não mostrei. Eu fui no... Ai, deixa eu mostrar pra vocês primeiro quem chegou. Olha quem chegou! Meu celular novo. Aqui, ó. É o Moto E, né? Segunda geração. Não sou muito fã de celular, não. Pra mim pode ser simples. Daí eu comprei esse. Porque o meu era esse aqui, ó. O meu era esse, meninas. Ele tá bem velho, faz mais de dois anos que eu tenho. E aí ele começou a morrer sozinho, né? Aí o jeito foi comprar outro. E aí eu comprei esse, onde chegou. Ele já tá ali carregando. Tava aqui, ó. Tô aqui carregando. Deixa eu colocar pra carregar de volta. Carregando. Eu já falei pra Vitória levantar. Tá dormindo, ó. Falei pra ela acordar que a gente vai na casa da minha irmã passear. Almoçar lá hoje. Então, vamos lá. Eu comprei ontem no mercado dois chocolate Galaque. Porque eu vou fazer o pavê de Galaque, né? Então, vai dois chocolate, vai um iogurte natural e um creme de leite. Esse aqui é pra mim fazer o pavê. Comprei também dois leites moça pra fazer pudim pro meu marido. Esse aqui é pro pudim. Comprei mais um creme de leite, que é pra mim fazer estrogonofe amanhã. Hoje é quinta, amanhã é sexta. Eu vou fazer estrogonofe. Comprei danone. Eu comprei duas cartelas dessa, mas já tá na geladeira. Meu marido que gosta de danoninho. Comprei duas dessa daqui. Porque a gente come bastante com granola. Também tá na geladeira. Comprei quatro desse aqui, ó. Que é aquele pudim, né? Flam. Mas é pudim, ó. Pra vitória. Pra mim, eu comprei esse aqui. Que é iogurte com mel. Comprei dois desse. Comprei um pâté de peito de peru. Eu gosto. Ketchup, né? Porque eu tinha comprado na compra, eu tinha mostrado só mostarda. Daí eu comprei ketchup. Geleia, porque tava acabando. E aqui eu vi se a gente come geleia com torrada. Mãezena. Pra fazer bolachinha. Que eu vou fazer biscoitinho sequilho de coco. Aí eu esqueci de comprar manteiga e o coco. Tem que comprar hoje. Meu pai comprou esse aqui pra Vitória. Marajoara de chocolate. Bebida. Tipo leite de chocolate. Chocolatado, né? Foi meu pai que deu pra vir. Comprei leite normal. Tô na geladeira também. Comprei o vinho, meninas. Porque eu uso muito isso aqui. Tanto pra lavar o banheiro, quanto pra limpar meu teto. Eu limpo meu teto com isso aqui. É muito bom. Eu limpei meu computador essa semana. Meu notch é branco. Eu limpei com vinho. É ótimo. E comprei também o comfort concentrado. Eu tô usando o downy. Mas assim. As minhas blusinhas eu vou ter que repassar na água. Porque não dá o cheiro. Me faz mal. Não adianta. Não posso usar amaciante. Mesmo que é cheiroso. Mas eu comprei esse pra pôr na roupa da Vi. E do meu marido, né? Não vou poder pôr muito também. Senão vou ter que ficar longe deles. E o downy que eu passei na minha roupa. Eu vou ter que repassar na água. Porque eu não tô conseguindo usar. Então é isso, meninas. Eu vou dar uma geral aqui em casa. Dar uma arrumada na cama. E a casa não tá tão bagunçada, não. Na verdade, não fica tão bagunçada. A gente sempre conserva. Aqui tem roupa pra pôr, pra lavar. Então é assim. Eu vou dar uma geral aqui na cama. Mostrar eu pra vocês. Oi! Essa cara minha. Depois eu mostro a nova que fosse aí. Eu já acordo sempre com a pia limpa. Graças a Deus. Então minha pia tá limpa, ó. O meu fogão também. Tá tudo limpinho aqui. Eu vou colocar agora esse pão de queijo pra assar. Enquanto eu arrumo a cama e dou uma limpadinha no chão. E aí a gente vai tomar café e vamos pra casa da minha irmã. Eu vou levar vocês comigo. Pra poder gravar lá. Mostrar o nosso dia. A gente almoçando lá com ela. Então é isso, meninas. De novo, bom dia. Eu queria deixar uma palavra pra meditação de vocês. Mas na hora que eu for, eu tiver pronta, eu sempre levanto e tal. Eu já organizei a casa. A Vita aqui, ó. Deixa eu mostrar ela. Ela já tá pronta pra gente na casa da minha irmã. Dá um oi, Vy. Oi! A quarta dela tá arrumadinho. Aqui tá meu computador, que eu vou salvar o vídeo antes de ir. Meu banheiro tá arrumado, ó. Só organizei, meninas. Não é limpeza hoje. Eu vou passear. Então só organizei. Minha cama tá aqui, organizada também. Aqui tá meu café. Vou tomar o café agora, rapidinho. Deixa eu só ler uma palavra que eu tinha falado pra vocês, né? De manhã, eu li em Isaías, Isaías 9, o versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Então se Deus, ele é maravilhoso, conselheiro, ele é tudo isso, pode ter certeza que todas as coisas vão bem. A gente passa as tribulações aí, mas no final tudo dá certo, né? Simplesmente porque ele se importa. Ele se importa comigo, ele se importa com você. Então é isso. Um bom dia. Tô indo lá pra minha irmã. Vou rapidinho tomar meu café. E já vou sair, né? Eu tô indo assim, ó. Com o macaquinho. Soltinho, vou de chinelo. Aqui tá a bolsa que eu vou levar, porque... Vou levar guarda-chuva, vou levar câmera, né? Então eu vou levar essa bolsa da Vi. Vou guardar minha bíblia aqui. Então é isso, meninas. Hoje vai ser um vlog, assim, um pouquinho do meu dia. Eu saindo, indo na casa da minha irmã. Sei que eu tô devendo um vlog de faxina, mas eu vou fazer. Então é isso. Até chegar lá. Quando chegar lá, eu mostro a casa da minha irmã pra vocês. Pra vocês verem como a casa da Bruna é grande. Tá? Até daqui a pouco. Então, meninas. Nós chegamos aqui na casa da minha irmã, ó. Minha irmã tá aqui? Ó, o Breno tá fazendo o bolo. Vai, Breno. Ele tá fazendo aqui, ó. Esse bolo aqui, mas ele vai fazer brownie. Ele já pôs a massa, né, Breno? Agora ele tá pôndo a manteiga. Ah, gente, ele gosta de cozinhar. Não é, Breno? Ele só esqueceu de pentear o cabelo. E tá de cueca ainda. Vai. Agora tem que pôr um ovo. Você sabe quebrar o ovo? Sim. Então vai. Ai, que bonitinho. Não quebrou ainda. Ai, você vira aqui primeiro pra ver se ele não tá estragado. Acho que ainda não, né? Não, quebra mais um pouquinho, né? Bate mais um pouquinho. Isso. Tá melhor do bato. Tá? Vai. Não, já foi. Já foi? Já foi. Não, mas é assim, ó. Ó, assim, ó. Ó. Tá? É. Pronto. Agora você coloca o ovo lá. Põe o ovo lá. Joga o ovo lá. Lá dentro da vasilha. Agora você vai bater. Aí depois tem que, quando bater, aí coloca... Ai, mas na verdade é na mão, não é na batedeira. Não. Peraí, Breno. Mas tem que tirar, bate na mão. Pra ficar, senão ele fica que nem bolo se bater na batedeira. Entendeu? É na mão. Você vai misturar assim, com a colher, tá? Aí depois a gente coloca o leite gelado. Ó, vai, mistura lá. Isso. Agora o Breno vai misturar bem a receita, a massa. Isso aí, Breno. Vai misturando aí. Força na peruca. Tem que misturar bem. E aí a gente vai colocar o leite, depois que misturar bem, tá? Dá uma risadinha aqui pra tia. Vê, cozinheiro. E é isso, meninas. Daqui a pouco eu vou fazer um tour. Ah não, vai fazendo o bolo aí, tá? Que eu vou mostrar a casa, tá bom? Já volto. Eu vou mostrar a casa da minha irmã pra vocês, lá do começo. Pra vocês verem como que é a casa. Não liga pra bagunça, não. A Bruna tá escovando o dente. Ó, meninas. A casa dela é bem grande. Vou fazer um tour pela casa dela. Aqui é a garagem. Onde tá o carro. Aí aqui tá a escada. Aí entrou na sala. Aqui é a sala da minha irmã. Vitória tá aqui, ó. Aí eu vou mostrar aqui fora primeiro. Não liguem pela bagunça, ó. Que o Breno tava rasgando papel. Sobe a escada, sai na varanda. Aqui tem uma varanda bem grande. Ela quer fazer um quarto aqui, ó. Pra ela. Deixando um corredor pra escada. E um quarto pra ela. Porque daí o quarto dela ela quer deixar pro Breno. Aí sobe aqui. Bem grande aqui. Antigamente ela mandava eu vir fazer um puxadinho aqui. Mas eu não quis, né? Agora ela tá arrumando, ó. Tá cobrindo. E aí eu vou falar pra ela que quando aqui ficar pronto, meninas. Eu vou pedir pra ela deixar eu decorar essa parede aqui, ó. Né? Que daí eu queria colocar uns caixotes. Porque aqui vai ser colocado uma churrasqueira. Vai arrumar tudinho. Aí vai colocar uma churrasqueira. Aí aqui eu queria pôr uns caixotes pra colocar copo, prato. E falar pra ela, pra gente pôr uns vazinhos aqui. E uns banquinhos aqui, ó. Feito com pallet, sabe? Mas vai ficar bem legal depois de pronto, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o resto da casa. E aí assim... Eu tô mostrando a casa. Eu quero mostrar. Vem. Aí aqui é a sala, que nem eu já falei. Aí... Vem pro corredor. Aí aqui é o quarto da Bruna, ó. Ainda não. Aqui é o quarto da Bruna. Vendo? Grande. Pera aí, que a tia tá mostrando o fio. Pera aí, eu deixo você. Vamos lá. Vamos terminar de mostrar a casa. Aí a Bruna tá aqui, ó. Dá um oi pras meninas. Oi. Espera. Aqui é o banheiro, mas ela mandou não mostrar, mas é o banheiro. A dona da casa não deixou mostrar. Aqui é que tá bagunçado. Aqui é o quarto da minha irmã e a cama do Breno lá, ó. Aí ela queria deixar esse quarto pro Breno, não é isso? E fazer o dela ali em cima. Sim. Mais pra frente é o que ela vai fazer. E aí sai do quarto dela e vem pra cá. Olha aqui. E aí aqui é a cozinha. A cozinha, que é grande. Eu acho que ela meio que coleciona a geladeira, tá? Ó, uma, duas, três, geladeira. E a geladeira tá aberta. Aqui é a cozinha dela. E aí sai aqui fora, que é a lavanderia. Tá uma bagunça. Que tá uma bagunça também. Fazer a lavanderia. E é isso, gente. Aqui é a casa da Bruna. Né, Bruna? E do Breno. Breno, você terminou o bolo? Ainda não. Então, meninas, a gente vai terminar o bolo. Depois eu mostro nova que a gente estiver almoçando e o bolo pronto. Vai, fala aí. Então, a menina, eu tô com certeza, a menina, que vai fazer a festa. Pera aí. Então, ela falou então primeiro, mas deixa eu falar. Fala de novo. Então, meninas, o Breno vai fazer um segundo bolo aqui, ó. Agora ele vai fazer um bolo de fubá. E lá vai ele de fubá, né, Breno? Pra quem que é o bolo de fubá? É... De quem? Né, do seu pai? É. Pro seu pai, né, que gosta, né? Ele vai fazer um bolo de fubá pro pai dele. E ele vai quebrar o ovo. Mas eu vou metá-lo dele. Ah, é? Então tá bom. Quebra o ovo aí. É, nada a ver. Quebra. Não vai. Força. Pronto? Vai. Aí você vai bem... Não, não, filha. Você vai bem me quebrar. É. Vai, força na peruca. Ai, meu Deus. Ai, foi com casca e tudo agora. Foi? Foi. Caiu casca lá, ó. Ó, ele quebrou o ovo. Foi um pedacinho só de casca, tá vendo? Mas tá certinho, ó lá. Põe aqui pra jogar no lixo. Vai com muita vida já. Agora joga o ovo lá. É, gente. Tem criança em casa que gosta de cozinhar, é isso. Ele gosta de cozinhar, né? Tem que deixar. Agora eu vou tentar mais. Quer ver? Deixa a tia já facilitar. Deixa a tia te ajudar. Daí você só... Ó, vai, vai, vai. Ó. Agora já põe aqui. Tá vendo? Êêêêê. Agora vai abrir ele. Isso. Isso, ó. Não caiu nenhum pedacinho de casca. Vai, agora joga lá na tigela. Ó, ó, que ovo. Isso. Agora o outro. Pega o outro. Olha. Daí pra tia quebrar pra você. Aí você... Então vai. É, ele não gosta de ajuda, não. Eu quebro. Ó. Vai. Aqui, meu filho. Força. Abre. Isso. Ó, certinho. O moleque já é cozinheiro. Você vai ser boleiro, igual a sua mãe? Mãe. Quando eu faço uma assim, eu uso o meu detal, não é? O seu detal? O que que é isso? Que eu ganhei. Vai, falta mais um. Ó, quebrador de ovos. Ó, certinho. Sem casca. Vai, põe aqui. E agora é pra colocar meus aqui. Então é isso, meninas. O Breno vai bater o bolo de fubá. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. O bolo, vem mostrar o bolo. Não, o bolo, o bolo. Ah, então não. Pra você ser rebelde. Ó, ó. Ó, gente, o Breno tá me batendo aqui, que ele tá bravo. Rebelde. Ele terminou de bater o bolo, ó. Foi ele que bateu. Coloca o bolo aí. Não, ele tá fazendo o bolo, gente. Quer filmar a casa. É demais. Põe o bolo pra assar logo. Pra nós tomar café. Nem almoçamos e já tô falando do café. E agora, ó, o bolo tá aqui. E vou mostrar o outro que tá no forno. Hoje o dia é aqui. Por isso que eu tô gravando aqui. Eu vou fazer um vlog na minha casa. Bruna tá ali mexendo no meu celular, arrumando umas coisas pra mim. A Vi tá no dela ali. E o Breno tá... Agora você vai fazer o quê? Lambear a vasilha? Não. Credo. Pronto, meninas. Agora eu vou mostrar só a hora que o bolo já estiver pronto e nós não estivés almoçando. Porque senão esse vlog vai ficar muito grande. Vou mostrar a casa. E o Breno vai mostrar... Tava de gritar agora. Então, meninas, o Breno tá aqui, ó. Eu esqueci de mostrar o almoço, né, Breno? A gente almoçou e esquecemos de mostrar. Então agora eu só vou mostrar a mesa do café. Ó, aqui tá. As xícaras. Ó, esse aqui é o browning que o Breno fez. Vamos ver se o Breno sabe fazer, né, Breno? Foi você que fez, não foi? Ó, tá aqui. Aqui é o bolo que o Breno que bateu. Moleque já pode trabalhar fora, vender bolo, porque tá aprovado o bolo de fubá. Aqui a gente tem bolacha. Aqui é bolacha salgada. Ali tem bolacha salgada. Ali tem manteiga. E aí, a Bruna tá aqui. A Vi tá ali. Oi. Ó, tira a chupeta pra você dar tchau pras meninas. Fala, 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 coloca. Fala o quê? Fala, coloca. Ó, essa xícara do Breno, ele não quis igual a nossa, a nossa é essa, mas ele quisesse. Então se despede das meninas, Breno. Tchau. Fala beijos. Beijos. Até o próximo vídeo. Então é isso meninas, hoje o vlog foi bem rapidinho, foi um vlog de passeio, eu tô descabelada que tava deitada assistindo. E agora nós vamos tomar café e daqui a pouco... Para de falar que eu tô descabelada. E daqui a pouco eu ia vir lá embora pra casa. E é isso, só um pouquinho do nosso dia e se inscreva aí no canal e um beijo até o próximo vídeo. Depois da novela, hein? Depois da novela nada, depois quatro e meia, mas eu me embora. Ai, desgruda da novela. Então é isso meninas. Meninas e meninos.